Oi, gente! Meu nome é Helena e hoje eu vou falar sobre quatro gráficos MSP. Bom, como eu tenho oito gráficos MSP aqui comigo, da primeira até a última que foi lançado antes da Bienal, que foi a turma da Mônica Lições, eu resolvi fazer o vídeo em duas partes, com quatro em cada uma. Antes de falar de cada um dos livros, eu quero já dizer que eu sou fã do projeto como um todo e que até agora, esses quatro que eu li, eu gostei muito de todos. Eu vou tentar não ficar repetindo que eles são lindos, que eles são muito bem feitos, tanto as histórias, quanto os desenhos, quanto as cores usadas, a forma como os personagens foram recriados por esses novos autores, todos, assim, que trouxeram características que a gente já conhece, já gosta, mas num traçado talvez mais adulto, digamos assim. A primeira que foi feita foi o astronauta magnetar do Danilo Beirute, onde o astronauta vai para o espaço, mas lá ele tem um problema e tem muita dificuldade em resolvê-lo, em sair daquela situação. É uma história, deixa eu abrir aqui no começo para vocês verem um pouco como é aqui por dentro. É uma história super emocionante, me lembrou um pouquinho o Perdido em Marte, que eu assisti há pouco tempo, pela situação que ele passa. E essa aqui tem uma lição bem legal que ela traz para a gente, gostei muito. A segunda foi Turma da Mônica Laços, também linda, maravilhosa, blá blá. Nesse livro, o Floquinho some de casa e daí o Cebolinha fica muito triste e a turma toda resolve ajudá-lo, né, fala para ele, cria um plano aí que a gente te ajuda, que a gente vai junto com você. Então também é uma história muito linda, também é assim, emocionante, de um jeito diferente do astronauta. Se eu tivesse que usar um tema principal para ela, eu diria que fala principalmente sobre a amizade. As ilustrações, gente, coisa linda. Olha só, vou mostrar uma de quando eles são bebezinhos, porque também são muito fofos. Olha aqui, quando chega o Floquinho para o Cebolinha. Não tem como não ficar apaixonada. Eu já tinha lido essa, a da Turma da Mônica, em 2013, mas como eu resolvi começar, né, ter todas e ler todas, daí eu resolvi lê-la de novo. Depois dessa, nós temos Chico Bento, Pavor Espacial, que de todas é a mais engraçada, porque o Chico Bento, ele traz isso com ele, né, a simplicidade, a ingenuidade dele, o jeito que ele encara as coisas é mais divertido do que a gente encontra nos outros. Nessa história, ele, o Zelelé, o Torresmo e a Giserda são abduzidos por extraterrestres, vão lá parar na nave deles e aí tem todo um procedimento que eles fazem lá para tentar escapar desses alienígenas. Muito legal. Eu não entendo muito para falar para vocês da parte de desenho, né, mas a impressão que dá é que ela é cheia de movimento. Então, é uma história que tem muito mais quadros sem escrita, só o desenho. E o Chico Bento, ele está muito bem caracterizado e os movimentos dele são muito bem representados também. Deixa eu mostrar algumas aqui para vocês. Olha essa cara aqui, gente. As caras do Chico Bento são demais. Vamos ver se eu acho mais uma cara que eu achei demais. Aqui, olha, quando ele grita. É muito bem feito, muito bem desenhadinho. E para terminar essa primeira parte, eu li Piteco e Ingá, que de todas eu diria que é que tem um traçado mais adulto. Até por ser o Homem das Cavernas, né, que ficou mais agressivo, mas não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer. Eu vou mostrar alguns, acho que vocês vão entender melhor. Nessa história é que a tribo do Piteco vai ter que se mudar, porque o rio secou e eles precisam encontrar um outro lugar que tenha água, porque a tribo dele já sabe plantar, né, e precisa disso para sobreviver. Mas a Tchuga, eu falo Tchuga, não sei se alguém fala Tuga, não sei. Ela é pega por outra tribo e o Piteco, o Beleléu e a Ogra vão atrás dela para tentar resgatá-la. Vou mostrar um pouco aqui para vocês também, para vocês entenderem o que eu quis dizer com a parte mais agressiva. Olha aqui, ó. Todas as gráficas MSP no começo tem uma página de apresentação feita pelo Maurício de Souza e no final tem alguns detalhes de como ela foi feita, de onde tirou a ideia, dos desenhos, desde que eram esboços até virarem a história que se tornaram. É muito legal a gente ver, acompanhar todo esse processo, porque como eu já disse, eu não entendo muito bem desse assunto, mas ver, assim, né, superficialmente o trabalho que eles têm para criar não só a história, mas como ela vai ser representada quadro a quadro é de tirar o chapéu. Bom, se eu tivesse que escolher uma preferida dessas quatro, eu ficaria com a turma da Mônica Laços. Não sei se porque já são os personagens que eu gosto mais, né, o Astronauta e o Piteco eu nunca liguei muito para eles dentro das histórias em quadrinhos, a turma da Mônica e o Chico Bento eu adorava, mas acho que o traçado da turma da Mônica é um pouco, dos quatro é o que eu diria que é um pouco mais delicado, um pouco mais doce, assim. Então, talvez por isso tenha me agradado mais. E a história eu também gostei bastante. Se eu tivesse que dizer o que eu menos gostei, mas isso não quer dizer que eu não gostei, quer dizer que se eu tivesse que fazer uma classificação, eu ficaria por último. Acho que seria o do Piteco, pelo talvez traçado mesmo mais adulto, mais agressivo. Eu tenho esse lado mais menininha, digamos, que prefere os mais delicados. Mas a história em si é bem legal. Bom, é isso. Eu volto num próximo vídeo para falar das outras quatro gráficos MSP que eu tenho aqui, que eu vou ler. Se você já leu, se você gosta, se você tem algum comentário para fazer, deixa aqui para mim, que eu vou adorar ler. Me segue nas redes sociais para a gente continuar conversando sobre livros. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigada pela companhia. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho